Oi pessoal, aqui é Reinaldo do Analfabeto Digital e hoje a gente vai trazer um vídeo para explicar sobre o Google Family Link. O Google Family Link é uma ferramenta onde você pode instalar um aplicativo no seu celular, no celular do seu filho e ajudar a definir regras digitais para o seu filho. Com esse aplicativo você pode limitar o tempo de uso, tanto durante o dia quanto a noite, permitir e bloquear aplicativos, quanto você também pode localizar seu filho rapidamente, ou seja, você vai ter um mapa na tela do celular com a posição exata onde está seu filho. Antes de começar você tem que ter o seu celular e o celular do seu filho na mão. Bom, para você que tem um filho menor de 13 anos, o aconselhável é você criar uma conta do Google aqui pelo aplicativo, mas você também pode usar uma conta já existente. Então a primeira coisa é tornar-se um administrador da família, então você escolhe qual conta você vai usar no seu celular que você vai deixar como administrador da família, porque isso você vai usar tanto para dar permissão para a mãe ou para o pai, quanto também monitorar a conta dos seus filhos, seja eles quantos forem. Então o seu filho tem uma conta do Google, se não tiver, você vai clicar em não e ele vai pedir para você criar uma conta. Se você já tem, pode clicar em próximo e a partir de agora você vai fazer o uso lá do Google Play. Então você abre o Google Play e instala o aplicativo. Lembrar pessoal que você tem um Google Family Link para pais, que você vai instalar no seu celular, e o Google Family Link para crianças, onde você vai instalar no celular do seu filho. Então depois de instalar, você abre o dispositivo do seu filho, escolhe se você quer supervisionar esse ou outro dispositivo, escolhe a conta do seu filho que você vai usar para supervisionar, ele tem que ter uma conta do Google, tá pessoal? O aplicativo vai procurar algumas atualizações, vai remover outras contas que estão procuradas no celular do seu filho. E aí você vai conectar os dispositivos, ou seja, tem esse código aqui no seu celular, você vai digitar o mesmo código no celular do seu filho. Conectado, você pede a autorização do seu filho, né? Pede para ele digitar a 100 aí para autorizar você a supervisionar o celular dele. Pronto, nesse momento você já vê que o seu celular atualizou, e você confirma que é a conta do seu filho que você vai supervisionar. E agora você vai concluir as configurações no celular do seu filho. Você permite ali a supervisão, tudo isso você pode fazer com a criança do lado, tá? Dá a permissão para gerenciar os perfis da criança. E agora junto a gente vai fazer as primeiras configurações. Dá um nome aqui para o celular, né? Pronto, aí essa tela é para a gente já analisar os aplicativos que estão instalados no celular do seu filho. Se você quiser, pode manter todos aí. E depois é possível você bloquear e desbloquear pelo seu celular. Ele vai passando por classificações, então se você tiver algum que já é maior, para maior de 18, por exemplo, você já pode bloquear. Dá um OK. Pronto, os dispositivos já estão conectados. Nesse momento você pode manter aqui, personalizar o controle dos pais e clicar em próximo. E você vai ver que no dispositivo do seu filho ele já consegue ver tudo que você enxerga na tela do aplicativo do seu celular. Ou seja, o seu filho já tem a visão do que os pais estão vendo. E agora no seu dispositivo, você vai começar a fazer as configurações básicas para poder ter acesso às informações do seu filho. A primeira coisa que eu fiz é configurar a localização do meu filho. Aí eu dou um ativar. Pronto, nesse momento eu já consigo ver exatamente onde o celular dele está. Ele está aqui comigo, então está na mesma localização. Essa tela é onde você consegue verificar quanto tempo ele já está gastando em cada aplicativo. Ou seja, ele já tem um histórico de quanto ele estava usando do celular. Nessa tela de história você pode ver hoje, o que ele já usou hoje, o que ele usou ontem, nos últimos sete dias. Também tem para 30 dias. Então, você tem uma visão geral de quanto o seu filho está gastando de tempo em cada aplicativo. Configurar tempo de uso. É onde você vai colocar um limite diário em horas, a quantidade de horas que você quer permitir ele utilizar. Se você deixar sem limite, ele vai usar 24 horas por dia. Se você deixar com o tempo, quando conseguir o total desse tempo, o celular está bloqueado. No caso aqui, a gente está configurando em torno de 5 horas por dia para ele poder utilizar. Muito simples, né pessoal? É só salvar. E você já vê lá o limite diário atualizado. Ou seja, 0 minutos de 5 horas que a gente permitiu. Gerenciador de aplicativos. Você bloqueia ou permite. No nosso caso, todos os aplicativos deles estão permitidos. Você pode configurar a hora de dormir. Ou seja, naquele horário, o celular fica bloqueado. Por exemplo, aqui já vem pré-programado de 9 a 7. Mas você pode colocar sem hora de dormir. Ou realmente programar um horário. Vamos programar aqui 11 horas. De 11 às 7 da manhã, ele não vai poder usar o celular. Você pode colocar todas as noites. Pronto. Você já vê ali que a hora de dormir dele é de 11 às 7 da manhã. Em configurações, você tem várias configurações adicionais que você pode fazer. São filtros que você permite ele usar em outros aplicativos do Google. Por exemplo, controle no Google Play. Para permitir ou bloquear ele e baixar algum aplicativo. Filtro no Google Chrome para permitir sites. Filtros de pesquisa do Google para filtrar o que ele pesquisa no Google. Filtros no YouTube para filtrar vídeos que ele vê no YouTube. Aplicativos Android também. E localização. A gente vai manter a localização aqui ligada. Justamente que é o intuito da gente conseguir ver online onde o software está. Então é isso pessoal. O vídeo é bem simples. Os aplicativos eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Espero que gostem, dê um like, se inscreva aí no nosso canal e até mais. E aí E aí Fala é boa!